Música Gabriel é um dos usuários do programa Travessia que completou um ano de muito trabalho. Todo feliz ele não esquece o passeio feito ao cinema através do Travessia. Gostou do cinema? Botei! Por que? Eu apoiei por ter a Ciccobatma. Esse é um dos programas de maior nível de satisfação do Governo do Estado. Existem hoje 648 pessoas cadastradas, 11.131 viagens realizadas durante um ano. Ele permite o direito de ir e vir com mais dignidade. É o que garante o professor de História Renato Arthur. A garantia do direito à cidadania. E o projeto Travessia representa isso. Representa o direito de ir e vir. Essa mobilidade que antes não era segurada e que agora é. E essa ampliação com o direito ao lazer também, o Travessia na Praia, é fundamental para que a gente se torne novamente humanos. Porque quando nós somos invisíveis, nós perdemos a humanidade. E nós estamos resgatando isso. E agradeço por isso ao governador Flávio Dino por essa iniciativa. Para comemorar a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a MOB, e a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, com a presença do vice-governador Carlos Brandão, anunciaram novos serviços do programa. O Travessia na Praia é um deles. Cadeiras especiais e adaptadas para areia foram adquiridas para realizar o atendimento. E estimular o lazer dessas pessoas ao sábado e domingo. Então, ao sábado, nós estamos lançando o Travessia no Cinema, onde nós convidamos os usuários a ir a uma sessão de cinema e com todo o pago, inclusive até a pipoca e o refrigerante, os acompanhantes também. Aos domingos, nós já adquirimos aqui, são cadeiras especiais para a praia, onde também nós vamos ter uma base na Praia de São Marco, onde os usuários também do Travessia poderão fazer isso, como o Travessia na Folia, que foi agora no Carnaval, onde nós levamos os usuários a eventos festivos, como o Carnaval, eventos evangélicos. O programa que ele está voltado, como disse o Arthur Carvalho, que tem afirmado, que ele é um programa tão voltado para garantir acesso ao trabalho, à saúde, à educação, mas garantir também acesso ao lazer, porque todas essas dimensões fazem parte da vida e essas dimensões é que nos tornam mais humanos e nos tornam mais felizes. Atendimento de qualidade a pessoas com deficiência. É um programa que dá a gente, como governante, como funcionário público, um prazer enorme de saber que essas pessoas agora estão sendo vistas pelo governo, estão mais felizes, estão alegres, e a gente vê também a satisfação dos funcionários que trabalham na MOB com muito amor, com muito carinho, envolvida com esse projeto. Então eu quero aqui parabenizar esse gesto do governador e que a gente amplie cada vez mais.